Foto linda vou tirar no jardim com muitas flores, bons momentos registrar e relembrar dos meus amores. No cenário tem moldura, ninguém vai ficar de fora, mas parece uma pintura e o porta-retrato sai na hora. Olá pessoal, sejam bem-vindos! Hoje vou reaproveitar uma moldura de madeira de 70 cm por 100 cm e vou decorá-la para tirar lindas fotos. É muito fácil de fazer. Acompanhem! Acompanhem! Se inscreva no canal. 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 E observem como essa moldura ficou um encanto. E até está para acrescentar acessórios de acordo com o tema da festa. Aqui pendurei alguns utensílios de cozinha para um chá de cozinha muito especial. E ficou incrível, não é mesmo? E aí E aí E aí E aí E com certeza vai fazer muito sucesso nas reuniões com a família e com a família e com os amigos, então aproveitem essa ideia. E se vocês gostaram, não se esqueçam, deixem aquele joinha e se inscrevam no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.